Estamos aqui no Cicred e viemos aqui dar informações para vocês sobre o evento aqui que está prestes a acontecer, primeiro dia de negócio agro. Eu vou conversar agora com o Júlio Gonçalves, gerente da agência de Pimenta, e também com o Arley Souza, gerente do agro e também de Pimenta. Júlio, haverá o primeiro dia de encontro agro lá em Pimenta, certo? Nos fala um pouquinho sobre esse encontro. Isso mesmo, João Vitor. Nesse dia, na próxima terça-feira, teremos o primeiro dia de negócios agro na cidade de Pimenta, onde a gente vai estar fomentando os investimentos do setor agro para todos os produtores rurais do município. Nos informe detalhes dessa feira. Então, nessa feira, a gente vai ter exposição de máquinas, equipamentos agrícolas, também vai ter carros 4x4, para que os produtores possam conhecer os novos modelos que estão no mercado e também para a gente estar fazendo os financiamentos com taxas que a gente vai ter para esse dia e também condições diferenciadas que serão trazidas pelos nossos parceiros. E, Júlio, qual é o diferencial? O nosso diferencial, João Vitor, é que nesse dia a gente vai estar com taxas diferenciadas e também a gente vai estar com produtos de inovações que estão entrando agora no mercado para os produtores rurais e fomentar esse crescimento e esse investimento que a gente sabe o quanto o produtor rural necessita. Isso. E qual é a linha especial de fomento de vocês? Sim. Hoje o Cicred, a gente trabalha tanto com as linhas fomentadas pelo governo federal, o BNDES, como também a gente vai estar com custeios e também com recurso próprio da nossa própria cooperativa. Warren, nos fale sobre as tendências do agro aqui para a nossa região. O Cicred tem abordado muito essa questão de acompanhar o produtor rural diante das tendências do mercado, diante de toda a produção, desde o início do plantio até o final da colheita, com questão de custeio, investimentos, toda a área rural. No dia 18 a gente vai estar fazendo esse evento em prol da comunidade pimentense, trazendo, chamando todos os produtores, os parceiros para estar presentes, para estar conhecendo novas tecnologias, novas inovações que estão vindo do mercado. A gente vai ter aí parceiros com maquinários, agrícolas, carros, insumos. Então é muito importante que toda a população venha fazer presente neste evento. A gente vai ter ali alguns parceiros, como os projetistas rurais, maquinários, tratores, equipamentos com a Valtra, veículos, que é a Mobility, veículos com veículos novos, o Careca Motos, que é veículos seminovos, soluções sustentáveis, que é a energia solar, a Eletrovã, uma parceira também do Cicred. Então pessoal, deixa aberto aqui para vocês fazerem um convite aqui para os produtores rurais da nossa região, para estarem comparecendo a esse evento. Isso mesmo, João Vitor, convidar então a todos os associados hoje do Cicred, tanto de pimenta, formiga, painze e piui, para estar presente no nosso primeiro dia de negócios agro. Tá pessoal? Então sintam-se convidados, tá? E venham conhecer toda a inovação que hoje tem no mercado e também ao Cicred Suminas. O nosso evento, reforçando aí, vai começar às 9 horas. 10 horas terá uma abertura com todos os parceiros. E nosso evento vai se estender até 7 horas da noite. A gente conta aí com a presença de todos. Um abraço. João Vitor Emanuel para o Jornal da Onda.